Oi, tudo bem? Com certeza você já ouviu falar sobre os travesseiros NASA, não é? Mas você sabe o que essa sigla realmente significa? Se você pensava que era a NASA, Agência Nacional de Administração e Aeronáutica, quem fabricava esses travesseiros ou que eles eram testados pelos astronautas, já adianto, você está enganado. Mas nem tudo aqui é história. De fato, essa espuma foi inventada pela Agência Espacial Norte-Americana e entrou para o Hall da Fama Espacial alguns anos depois. Ela foi criada em 1966 para ser usada nos assentos das aeronaves e para amenizar o impacto nos astronautas em caso de colisões. Dez anos depois, a patente se tornou de domínio público e mais empresas passaram a usá-la. Algum tempo depois, essa espuma começou a aparecer em diversos outros produtos, como equipamentos esportivos e, é claro, os colchões e travesseiros. Como vocês imaginam, o Brasil não poderia ficar de fora dessa, né? Mas por aqui, atualmente, essa sigla tem outro significado. Quer dizer, nobre e autêntico suporte anatômico. Vocês já sabiam disso? Conta pra gente!